A Agropecuária Pereira já iniciou os preparativos do sétimo leilão genética de beço, que acontece no próximo dia 15 de maio. O rebanho conta com o melhor da seleção girleiteiro e girolando do sufixo JJPZ. A marca é reconhecida por reunir os melhores animais leiteiros do mercado de produção e genética.